O projeto Talentos Com tem como missão buscar, descobrir e promover a formação de jovens talentos em computação em escolas públicas de ensino fundamental e médio de Salvador. Um dos objetivos é trabalhar a capacidade de raciocínio lógico dos estudantes e introduzir conceitos de algoritmos e programação de computadores utilizando jogos, dinâmicas e ferramentas computacionais lúdicas, tendo como motivação a participação dos estudantes na Olimpíada Brasileira de Informática. Bem, o meu trabalho no Talentos Com foi bastante gratificante. Eu já encerrei a minha participação com ele, porque eu fui da primeira turma que iniciou o projeto. Foi um crescimento acadêmico muito grande, a partir do ponto que a gente, para ensinar para os alunos, a gente tinha que também aprender. Então a gente corria atrás dos assuntos para que pudesse passar de forma mais coerente para eles. A meta é criar no jovem internauta de hoje a capacidade de raciocínio para que possa desenvolver soluções computacionais para problemas complexos no amanhã. Nesse projeto, a gente teve o apoio da FAPESB. Ele tinha como objetivo central descobrir talentos para a área de computação e também trazer, principalmente, estudantes do sexo feminino. O nosso projeto, ele tinha como motivação a Olimpíada Brasileira de Informática, que é promovida pela Sociedade Brasileira de Computação. Então a gente tomou a Olimpíada como, digamos assim, um eixo motivador, né? Que a gente queria que os alunos se motivassem a participar da Olimpíada, porque a Olimpíada, ela já tem esse objetivo de atrair e descobrir talentos para a área, né? Então a gente preparou cursos para desenvolvimento de raciocínio lógico, para estudantes de ensino fundamental e médio. E para estudantes de ensino médio, a gente trabalhou também com introdução à programação de computadores. Esses quatro projetos, em sua consolidação, trouxe para nós esse prêmio. da rede como reconhecimento de um prêmio especial em educação. Agradeço a FAPESB por ter apoiado o programa Onda Solidária de Inclusão Digital através do projeto Onda Limpa, que permitiu a concepção desse vídeo documentário. Minha expectativa é vida longa ao programa Onda Digital. Minha expectativa é vida longa ao programa Onda Digital. Legenda Adriana Zanotto